Hoje eu sou mais feliz, melhorei de vida Hoje eu vou no bateu, salário decente, posso viajar Posso ver TV de noite, pro meu filho eu tenho que dar A mulher tá contente, o feijão tá quente, hoje eu posso sonhar E o país vai se mudando, é o que a gente quer Seguro e com fé, nas mãos dessa mulher Meu Brasil, tá querendo o Dilma Meu Brasil, tá querendo continuar Com a força da massa, o povo te abraça Agora é Dilma, é a mesma mulher Zé Serra já foi governador, ministro da saúde e deputado Honesto homem, trabalhador, prefeito e senador Testado e aprovado Sempre teve do lado da gente Valente, enfrenta e sabe o que fazer Por isso pro Brasil continuar a avançar Agora é José Serra, presidente Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é Serra, presidente do Brasil Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é Serra, presidente do Brasil Pra seguir em frente Pra seguir em frente eu faço feito Lula Eu tô com ela Ela ajudou ele a conquistar pra gente um Brasil melhor Ela tem muito dele, mas é diferente porque é mulher Ela aprendeu com ele, eu confio nela, é o que a gente quer Vem, Dilma, vem Levar esse novo Brasil muito mais à frente Fazer como Lula fez o povo mais contente Fazendo crescer e florir Um Brasil do orgulho por todo lugar Vem, Dilma, vem Mostrar o que você aprendeu com esse cabra valente Vem continuar essa história, vem cuidar da gente Por tudo isso eu vou querer um bom Dilma ir em frente A maré boa, vem aí O que tá bom não vai parar Até porque já começou há muito tempo e veio pra ficar Brasil José Serra vem pra isso Tem talento e compromisso Tem história pra provar Ó meu Brasil Brasil Pra cuidar da nossa gente Onde Serra é o presidente Onde Serra é o presidente A gente só tem a ganhar Oh, oh, ganhar Oh, oh, Brasil Brasil